Aqui um pouco do quintal do sobrevivente, em outubro, na segunda primavera, aqui no Algarve depois de quatro meses sem chuva, agora as coisas começam a crescer outra vez, e aqui o que temos aqui à frente é o marmelo, uma planta da família da maçã, só que não é fácil, não é saborosa assim em cru, mas que é boa para fazer doces e para cozinhar no forno. Temos um pé de vinha, com uvas, um planta que não necessita grandes cuidados, muito bons. Limoeiro, já bastante grande, agora a produzir uma camada de limões, dentro de algumas semanas, vão estar maduros e prontos a utilizar. Uma planta sempre muito útil de ter em casa. Aqui temos um tupinambo, uma planta não é muito conhecida, mas é bastante útil, porque dá umas raízes, estilo da batata, que são muito saborosas. Este tem quase dois metros e meio de altura, agora seca, vamos retirar as raízes, deixar algumas para depois voltar a nascer e consumir as que quisermos. Aqui temos a batata Yakon, uma planta da América do Sul, também produz batatas comestíveis, que se consomem cruas, tem um sabor adocicado. Algumas variedades de pimentas, estas de forma redonda, são bastante picantes. Aqui ao lado, tem uma planta do curcuma. Este ano também experimentei plantar gengibre no chão. Vamos ver se depois produz raízes. Aqui outra pimenta, outro Piri Piri, neste caso é Thai Pepper, pimenta tailandesa. E aqui no pé nasceu-me uma equinácea, equinácea porcuia, que é uma planta medicinal da América do Norte, muito útil também. Aqui um medronheiro, não tem medronhos agora. Nesta altura também é tradicional recolher as batatas doces. Tenho aqui esta área de batata doce. Espero ter aqui algumas raízes. Durante o verão tive bastante tomate cereja. Estes já são as sobras, todos os outros já foram arrancados. Mas ainda aqui estão. Aqui uma alface que sobrou. Neste momento está a espigar. Em princípio vou guardar a semente ou deixá-la para os pintacilgos que adoram a semente da alface. Uma planta muito fácil de ter e de manter é o Fisalis, que dá estas frutas. Vêm em voltas. Esta ainda está verde. Vou até apanhar aqui uma. Estas frutinhas, muito sabrosas. Aqui tenho couve-rábano. É uma espécie de couve cujas folhas podem ser consumidas com uma couve, mas cujo talo tem uma forma arredondada e pode ser usada de diversas formas. Vou aproveitar para mostrar aqui um bocadinho da estufa. Uma pequena estufa que estou a construir para manter algumas plantas durante o inverno. Tenho aqui uma pluméria. Esta veio da Tailândia. Tinha muitas no Açores, mas morreram. Não é uma planta, é apenas uma planta ornamental, mas muito bonita. Aqui tenho uma pitaia da Tailândia. Mangas. Isto é um zapote, planta do México, se não estou em erro. Papaias. Dezenas de papaias. Um abacaxi. Kiwi. Deste lado tenho uma coisa fora de vulgar. Se não estou em erro. Estas aqui. Jaca. Jaqueira. Não acredito que vou manter isto aqui no Algarve, mas não custa nada experimentar. Mais uma manga. E aqui abacates. Uma planta muito útil em zonas de seca. A Alpuncia. Neste caso a Alpuncia robusta, que dá uns figos grandes, avermelhados. E a mais comum. A Alpuncia ficus indica. Com os frutos mais pequenos, mas mais doces. Aqui tenho feijão verde, comprido. Com comprimentos quase da dimensão de um metro. Por exemplo este. Vamos ver este. Reparem. Quase um metro de feijão. Esteve aqui a produzir bastante durante o verão. Agora já está a secar. Eu vou apanhar alguns secos para guardar as sementes para o próximo ano. Nesta zona tenho abóboras. Também já estão um bocado fora da época. Mas continuam a produzir abóboras. Aqui uma. Já a ficar pronta a colher. Quanto às árvores. Tenho aqui a laranja. Laranja de Dom João. Que esta devia ter sido apanhada durante o verão. Mas sobraram algumas. Que ainda estão aqui na árvore. E prontas a consumir. Aqui é a laranja Bahia. Com o seu umbigo característico. Que algumas já estão prontas a comer. Ainda não no seu máximo de doce. Mas já se consomem. Estarão prontas dentro de algumas semanas. Aqui tenho brinjelas. Uma planta também muito adaptada aqui à seca. Aqui as zonas secas do clima mediterrânico. Estas é uma variedade que fica verde. Trouxe-as da Tailândia. E consomem-se assim verdes. Depois que o avançar. Passam a este estado amarelo. Mas normalmente aqui já terão. Muitas sementes. Para serem consumidas. Aqui tenho cabaças. Que foram. Foram oferecidas uma cabacinha assim pequenina. Eu aproveitei as sementes. E agora está a produzir bastantes cabaças. Estas são miniatura. Como vocês podem ver. Muito pequeninas. Vamos passar às aromáticas. Tenho aqui. Chá príncipe. Bom para fazer chá. Para espantar mosquitos. Ou para usar no Caril, por exemplo. Para pratos asiáticos. Aqui manjericão. A produzir muita semente agora. Estas sementes. Elas têm umas sementes pequeninas. Pretas. Que podem ser consumidas como as sementes de unhaça. Aqui lúcia lima. Aqui manjericão tailandês. Tem um cheiro completamente diferente. Cheiro a anis. Poejo. Aqui menta chocolate. Faz lembrar After Eight. Aqui. O Helicrysum. Ou perpétua das areias. Uma planta também bastante aromática. Mas não é combustível. Aqui o serpão. Que é uma das plantas mais. Com um aroma mais especial aqui da serra. Que faz lembrar Vicks. Mentol. Espetacular. Aqui tem o boldo. Os irmãos do Brasil conhecem esta perfeitamente. Que é usada para quase tudo. Quando as folhas são grandes podem ser usadas com papel higiênico. São macias. Aqui hortoã. Mais comum. Temos aqui na sopa. Aqui tem o rosmaninho da serra. Este é o roxo. Também tem um branco. Mas secou. E aqui tem o stevia. Que é uma planta que substitui o açúcar. Estas folhas são extremamente doces. Aqui tinha ainda uma moita enorme de sálvia. Que já existe aqui há mais de 40 anos. Muito bom para lavar os dentes, por exemplo. Aqui tem a tangerina de Bom João. Tangerina de Setúbal. Que é uma variedade tipicamente portuguesa. Casca fina e sabor e aroma indescritível. Aqui é cana-de-açúcar. Também está aqui a crescer. Muito bem. Aqui é outra planta que nasce aqui espontânea. É o amaranto. Uma planta que produz umas sementes pretas comestíveis. Muito ricas em proteínas. Que era um alimento dos incas. Despeço-me aqui com mais uma planta muito útil. O aloe vera. Este já bastante desenvolvido. Usado para problemas de pele. E também pode ser consumido. Espero que tenham gostado do quintal do sobrevivente. E vou vos mantendo informados sobre as evoluções. Espero que tenham gostado aqui do quintal. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.